Aqui estamos, aqui vivo, neste dia de alegria Já nasceu o Deus menino, filho da Virgem Maria Já nasceu o Deus menino, filho da Virgem Maria Somos ainais e filhos da Padroeira Olhai a Virgem Maria, à nossa beira O ano novo, nós volvemos festejar Olhai as modas antigas, não devem acabar Olhai as modas antigas, não devem acabar Vimos cantar a Geneiras e pedir-vos uma oferta Ex-tú-me neste dia, era a vossa porta aberta Ex-tú-me neste dia, era a vossa porta aberta Somos ainais e filhos da Padroeira Olhai a Virgem Maria, à nossa beira O ano novo, nós volvemos festejar Olhai as modas antigas, não devem acabar Olhai as modas antigas, não devem acabar Vou-me agora despedir Saio com muita alegria Quero dar um vivo a todos Nesta praça de alegria Quero dar um vivo a todos Quero dar um vivo a todos Nesta praça de alegria Somos ainais e filhos da Padroeira Olhai a Virgem Maria, à nossa beira O ano novo, nós volvemos festejar Olhai as modas antigas, não devem acabar Olhai as modas antigas, não devem acabar Somos ainais e filhos da Padroeira Olhai as modas antigas, não devem acabar 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 Obrigado.